O cafezinho tão popular no Brasil pode ser um aliado para a saúde. É o que indica uma pesquisa feita com 400 mil pessoas nos Estados Unidos. Beber até três xícaras de café por dia pode ajudar a viver mais. Na xícara ou no copo americano ele não pode faltar. E o Brasil é o segundo país do mundo em consumo do cafezinho de todo dia. Pede apenas para os Estados Unidos. O café faz parte do meu dia a dia e ele é envolvente de qualquer maneira, não tem jeito. Para alguns a bebida é como um ritual. É um aroma do café que eu acho muito gostoso, o sabor do café é muito gostoso. Então para mim é o complemento do dia. Uma pesquisa americana aponta que quem consome pelo menos três xícaras de café por dia pode prevenir doenças como as cardiovasculares, respiratórias, AVC e diabetes, diminuindo em até 10% o risco de morte. Muitas pesquisas sobre o assunto já foram realizadas. A diferença dessa é o número de pessoas analisadas. Foram 400 mil entre homens e mulheres. Os pesquisadores também levaram em consideração outros fatores, como o consumo de bebida alcoólica e também tabagismo. Tudo para chegar a um resultado fiel sobre o café. Essa pesquisa, assim como outras informações, nos mostra que quem já toma café traz esses benefícios. Mas a gente ainda não tem nada comprovado de que quem não toma tem que começar a tomar. Não. A orientação para os pacientes é que quem já toma café continue tomando nesta faixa com a moderação e quem não toma, se quiser tomar, ótimo, pode tomar. Mas não é obrigado a tomar por causa disso. Mas não é obrigado a tomar café.